Eu estava entrando em umas caos do Blocks Fruits e do nada eu ouvi um cara falando que a diversão dele era entrar no CA1 e ficar derrotando os iniciantes. Então eu tive uma ideia, hoje essa pessoa irá conhecer o iniciante mais forte do Blocks Fruits. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. E galera, teve um combo, uma build que eu não esperava, galera. Ai, foi muito engraçado. Bom, eu sou FBR e nós batemos 380 mil inscritos. Um abração a todos que ajudam a gente nas metas. No último vídeo, nós vimos por que não devemos mexer com aquela criança no PVP. Se você não viu, dá uma passada lá. Que é melhor você ver. E se você for humilde, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, galera, já estou aqui no jogo e já estou com a minha skinzinha de Bacon Hair, galera. O que aconteceu? Como eu já expliquei pra vocês, eu estava lá, né, escutando as pessoas conversando e ele falou Ah, minha diversão vai entrar no CA1 e ficar derrotando o Snoobzinho. Aí eu escutei aquilo e fiquei assim, como assim? Não tem nem graça fazer isso. E hoje nós vamos atrás dessas pessoas, galera. A pessoa que vai no CA1 tentar ficar derrotando o iniciante, galera. Feio, isso é muito feio. Então eu já estou aqui com o meu Bacon Hair. O que eu posso fazer também? Eu vou girar minha raça. Eu tenho fragmento pra girar raça? Não tenho. Vai ter que ser com Robux. Tá, eu vou tentar pegar a Uman, galera. Eu tenho que pegar a Uman que ela não mostra que está V4, né? Então, cadê aqui a raça? Vamos girar. Espero que isso aqui não gaste muito Robux, porque 90 Robux de 90 e 90, se você girar 10, já são já 900, né? Tá, beleza. A primeira não foi. Vamos pra segunda aqui. E Shark, beleza. Eu já estava de Shark. Não sei porque veio a Shark de novo. Vamos mais uma vez. Vamos lá. E Uman, beleza. Agora sim, não dá pra saber que a gente é um falso iniciante, né? Aí a gente vai vir trocar aqui a espada também. Eu vou colocar uma espada que dá pra pegar no CA1, mas que é baratinha. Mas que a gente tem ela forte, que no caso é a Katana. Eu vou pegar a Katana aqui, ó. Beleza. Ó, Katana. Tá. Acessório. Vamos botar um acessório que dá pra pegar lá no CA1. Já sei qual que eu vou botar. Já sei, já sei, ó. Acessório. A gente vai colocar aqui essa capa aqui, ó. Que ela compra lá com 50 mil de dinheiros, né? Pronto. Aqui, ó. A gente tá um noobzinho agora, né? Bem noobzinho mesmo. Pronto. Aí, fruta. Deixa eu... Eu tenho que mudar meus status, não tem? Não, tá certo. Tá certo os status. Então, aqui. Eu vou pegar itens também. Vamos ver arma. Nós vamos colocar o estilingue refinado, hein, galera? Esse aqui, ó. Esse aqui. Pronto. Que dá pra pegar lá na Ilha da Marinha, né? Então, bota esse pra cá. Esse pra cá. Tá certinho. Vamos mudar o estilo de luta também. Pra um que dá pra pegar lá no CA1. E eu vou botar o Shark. Boto esse ou esse? Esse daqui é só no CA3, né? Não. No CA2. Pega ele? Vou botar o Shark mesmo. O Shark. Eu ia botar o elétrico. Eu vou botar o Shark mesmo. O Shark dá pra pegar no CA1, não dá? Que eu me lembro e dá. Então, vai ser esse Shark aqui mesmo. E a fruta, galera. A fruta. Eu vou colocar uma Icezinha, né? Vamos botar a Icezinha. Que a Ice eu garanto com ela. Mesmo sem estilo de luta, né? Então, vamos aqui, ó. Equipar Ice. Pronto. Aqui, ó. Tamo com o kit iniciante. Ah, o cara deu mole, galera. O Shark tá certo? Tá certo. Aí, o cara deu mole. Eu, tum. Congelo ele, né? Ah, o V não veio ainda. Mas dá pra eu fazer assim. Congelar ele. E usar o estilo de luta. Vamos ver aqui. Deixa eu só ver os ataques desse estilo de luta aqui. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Tipo, congelei. Tá aqui o C. Aí, usar esse, esse e esse. É, ó. Só usar o Z, X, C que deve pegar tudo nele. Então, beleza. Vamos lá pro C1 agora. É, eu vou ter que trocar de fruta, né? Que eu não vou ficar andando. Eu vou botar a Portal. Vou lá pro C1. E depois eu volto pra Icezinha, né, galera? Vamos atrás desses malfeitores aí que gostam de ficar derrotando os iniciantes. Ah, eles vão se ver comigo agora. Se prepara. Se prepara. Se prepara. Vamos aqui. Vamos lá pro C1. E bom, chegando aqui no C1, eu vou entrar como marinha pra não mostrar a mensagem que eu estou no servidor. E também porque eu tenho menos balde aqui, né? Eu tenho 2 milhões e 700, mas não é 7 milhões, né? Igual eu tenho em pirata. E a gente vai ali pra ilha onde a galera gosta de derrotar iniciantes, que é aqui, ó. Que aqui, inclusive, tem gente aqui. Vamos chegar aqui e vamos ver como é que essa galera vai reagir, né? Vou até botar o haki e eu vou ficar aqui. Pior que eu... Ó, ó. Já? Já? Ah, tá sem o haki, né? Por isso ele não tá me atacando. Se tivesse o haki, se me atacava. Pior que eu acho que esse haki aqui, galera, não tem como pegar haki colorido aqui, né? Como eu tiro a cor do haki, galera? Eita, eu não sei. Deixa eu fazer um teste. Aqui. Ai, não era isso que eu queria fazer? Como eu ir pra cima com essa coisa aqui? Aí, beleza. Pronto. Não era aqui que eu queria ir, né? Eu quero ir pra Midtown porque eu sei que aqui tem um lugarzinho pra gente trocar, não tem? É por aqui? É aqui mesmo. Ó, Aura Editor. Beleza, tá aqui. Ah, não. Aqui é o estágio, não é a cor. A cor, não. A cor. Não é a cor. Tá, eu vou no CA2, vou trocar a cor dela, vou ver se tem uma cor melhor e eu já volto. Bom, eu já troquei e já voltei pra cá. Vamos pra Jungle. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó, tem um cara aqui de, sei lá, o que ele tá fazendo. Vou trocar aqui pra minha Ice. Espero que ele não me ataca aqui. Pronto, tô aqui. Tô parado aqui, sou um noobzinho. Eu botei a cor do haki, galera, a branca. Porque é a menos, assim, chamativa, né? Um branco, assim, em volta, acho que a galera não vai perceber. E vamos ver, ó. Tem uma galera se atacando. Ó, esse aqui tá fazendo uns ataques pro alto que eu não sei. Deve estar testando a Light. E vamos ficar aqui esperando se vai aparecer gente aqui pra atacar, né? Olha só. Vou aproveitar, vou gerar uma fruta aqui também, galera. Eu posso gerar fruta? Então vamos gerar aqui pra ver. Random Fruit. Boi. Ó, ó. Falei que eu ia pegar ela e olha a fruta que eu tô aqui, ó. Vou até ficar com ela na mão. Se alguém quiser aqui, só vem me atacar. Galera, tem um cara me rodeando aqui, hein, galera. É o Caio 2021. Me dá. Me dá? É assim, Caio? Nenhum por favor? Não vai dar, não. Não vai pedir por favor, não? Você vai pedir por favor, eu te dou a fruta. Olha, Caio. Não faz isso. Tem que falar, me dá, por favor. Se falar por favor, eu dou. Ah, falou por favor. Então toma. Ó, ele ficou feliz, olha. Eu tô feliz. Eu queria deixar meu haki assim, ó, galera. Mas eu não consigo. Tamo junto, Caio. Ó, o Caio tá com três dentizão. Obrigado. Opa, de nada. Tamo junto. E o que é o level dele? 133 e ele tá de magma. Ué, a magma é boa também, maninho. Você é o FBR? Ih, galera. Será que eu sou? Eu vou ficar quietinho aqui, ó. Não vou falar nada. Tô quieto, tô quieto. Não sou eu, não. Um salve aí, ó. Pro Caio 2021 XX. Caio, se você ver esse vídeo, um salve só pra você. Mas não sou eu aqui, não. Eu sou um noobzinho bem paradinho. Uma estátua de noob. Essa sou eu. Estátua de noob. Olha, galera. Olha, galera. Olha isso, galera. Eu dei a fruta pra ele e agora quer me derrotar? Caio, Caio. Paz de me bater, hein, Caio. Olha, Caio. Se você me der mais um hit, você vai tomar. Vai tomar um distilling, Caio. Se você me der mais um... Ah, tá. Ele me bateu de lá até aqui, galera. Olha esse Caio. Caio, Caio. Caio, Caio. Cuidado, hein. Eu sou o noob mais forte aqui do CA1. Eu tô querendo pegar as pessoas que derrotam noob. Não a pessoa que tá iniciando também. Então, ó. Cuidado. E aí, galera. Tava esperando aqui aparecer uma fruta. Olha só, pra vocês verem o tanto tempo que demora, hein. Eu tenho que ficar um tempão aqui esperando. E apareceu uma fruta e vamos atrás dela. Vamos atrás dela pra gente descobrir que fruta aqui é. Pelo visto, tá pra cá. Talvez pra lá, ó. Sim. Ali é onde? Ali é prisão, né? Vamos pegar nossa portal aqui, ó. E já bora, já. Aí, eu esqueci que eu não tô mais de coisa. Calma, calma. É prisão, prisão. Aqui, ó. Prisão. Não, fui mais longe ainda. Poxa, onde é que é? Será? Vou ver em Skype. Poxa, achei que era aqui. Ah, vamos esperar voltar aqui e vamos ver. Essa... Oxe, mas eu... Será que era? Não, não sei. Ih, eu tô ficando doido, hein. Vamos ver em Skype. Também não é. Oxe, onde tá essa fruta? Vamos pra ele iniciar o lá ver. Eu, hein. Olha essa fruta. E deu um olézão. Tá pra lá, ó. Será que tá no vulcão? Ou será que tá na neve? E agora? Vulcão ou neve? Eu vou chutar... Neve. Eu errei. Mais ainda. Não é possível, cara. Tá pra lá? Não, tá pra lá, ó. Será que é Marineford? Não é possível, será? Que isso? Vamos ver. Ó, não é Marineford, mas tá perto aqui, hein. É pra cá? Talvez. Pra cá, ó. É pra lá de cá. Que ilha que tem aqui? É, eu acho que é vulcão mesmo, hein. Eu acho que é vulcão mesmo. Última tentativa. Ai, quase que eu acessei. Cliquei em snow. Vulcão. Ai, é aqui vulcão mesmo. Então ela sempre fica aqui, né? Uma bomba. Ai, esse tempo todo pra brigar uma bomba. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, bomba. Aqui, ó. Aqui, ó. Bomba. Ai, calma que eu caí na água aqui, ó. Por sua culpa. Toma aí, ó, bomba. Toma aí, ó. Eu, hein. Tem logo uma bomba, galera. Não, isso aí não. Vamos voltar lá pra jungle. Tá, parei no meu lugarzinho e bora. Olha quem voltou aqui pra me atacar, Caio. Eu não quero te atacar, Caio. Olha só, o Caio quer me atacar de qualquer jeito, hein, galera. Olha isso, ó. Ó, ó. Caio quer me atacar, hein, Caio. Vamos ver o que ele vai fazer. Caio, Caio. O que você tá fazendo, Caio? Ó, ó. Ai, desistiu. Bom, nesse eu dou aqui não tá acontecendo nada, né, galera. Então eu vou pra outro pra ver o que acontece. E eu acabei de ter uma ideia. Eu, depois de rolar no CA3, eu vou tentar ir um PVP com essa build aqui, né. Só que tirando a porta. Eu vou de Ice. Então, é, eu já vou até trocar aqui, né. Não sei por que eu tô de porta. Ou se aconteceu alguma coisa, já era pra mim. Mas eu vou tentar ir um PVP com essa build aqui, hein, galera. O que vocês acham que vai acontecer? Vou tentar ganhar uma coisa, pelo menos. E eu acabei de bugar aqui, ó. Que o meu mouse travou no centro e eu consigo sair. Vou ter que mudar de servidor mesmo. É, vou ter que sair e entrar. Beleza, entrei em outro servidor aqui. E olha só, essa build aqui eu vou tentar ir um PVP com ela. Eu vou ir PVP com o Marinha até eu conseguir derrotar alguém com ela, hein, galera. Acho que vai ser difícil? Sim. Muito? Aham. Com certeza vai ser muito difícil. Mas a gente vai tentar, né. Por enquanto, vamos ver se a gente acha uma galera aqui que seja mais, assim, hein. Que queira derrotar iniciantes, né. Pelo visto, não tá tendo, hein, galera. Já entrei nesse servidor aqui. Já entrei no outro. Vou ficar trocando um tempo de servidor aqui. Se não aparecer ninguém, aí a gente vai lá pro CA3 logo. Ó, só foi eu falar, chegou um aqui, me batendo. Ó, rapaz. E você tá fazendo o quê? Ah, é? Toma. Tomou um só. Oxe, você também? Você também, pai. Toma. E eu, hein. E você, Ripicobra? Você vai me acertar também, Ripicobra? Alguém me mata? Ah, se eu pedir, deu uma ordem. Toma. Aí, ó. Pronto. Derrotamos ele aí. Ele que pediu, né, galera? Ô, Luffy, você tem que ativar o PVP. Não pode... Não pode bater sem... Ô, ativou o PVP, galera. Ele quer o PVP com a gente. Luffy, Luffy, você vai tomar uma estilingada. Ó, vamos esperar aqui pra ver que ele... E eu tô sem a haki, hein. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. E aí, Luffy? O que você vai inventar aí? Oxe, olha a perninha do... Do maninho aqui, ó. A perninha de esqueleto. É nem esqueleto fortona. Rapaz, para com isso. Vai tomar, hein. Oxe, olha o tanto de gente aqui. Oi, esse cara quer ficar atacando os outros aí, ó. Toma. Vai tomar uma estilingada. Se você me acertar, você vai tomar uma estilingada. Ó, ele vai subir, vai descer, vai me acertar... E toma. Toma estilinguinho. O Chank está aqui dentro. Toma, estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Só headshot. Só headshot. Toma estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Toma estilingada. Aí, foi. Farmamos uns 20 mil aqui, ó. Beleza. Vou ir para outro servidor. Os outros ali, né? E são iniciantes também. A gente vai estar batendo em outros iniciantes. Vê se pode, galera. A gente tem que se juntar e farmar junto, galera. Não pode fazer isso, não. Ó, já cheguei outro servidor e está vindo um cara aqui. O que você quer, maninho? Tá de magma shark aí. O que você quer, ó? BRTX 50 calvo. Eita, hein? Está me analisando para me atacar? Será? Olha que eu tenho um estiling aqui potente, hein? Será que ele vai atacar a gente? Cara, hum. O que ele vai falar? Vamos ver. Falou, cara, só. Olha, olha. Ele tentou me atacar, mas não me acertou. Tá. Vamos com calma. Vamos ver o hacke aqui. 68. O que você quer fazer comigo, maninho? Você é level 68. Vamos dar um abraço? Me deu. Não acertou. Tá com o PVP desativado dele, eu acho. E chegou um mini Buda aqui. Ai, deu um clique. Ah, então você é desses, mini Buda. Você é desses, então. Então toma. Toma. Eu não contava com o meu ponto em arma. Toma. 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 Você gosta de atacar, mini Buda? Toma. Aí, ó. Foi. Mini Buda foi. Eu, hein? De Buda vindo atacar a galera aqui. Ô, maninho. Não faz isso, não. Você é level 68. Ó, o mini Buda voltou. O mini Buda voltou. O que você vai fazer? É o Baki Rama. Eu, hein, galera. Vocês estão no CA1. Aqui não é CA2 PVP, não. Eu não estou falando cara. Ele falou cara, eu quero coroa. Ele quer cara, eu quero coroa. Joga a moeda. Joga a moeda aí pra gente ver quem quer certa. Acho que ele não vai entender nada, hein, galera. Eu falei... Ele falou cara, eu falei coroa. Ele vai ficar tipo... O quê? O que você está falando? Olha a carinha dele pensando aqui, ó. Meu Deus do céu. Eu falei cara chamando ele. E ele falou coroa. Esse cara é louco. Acho que eu não vou mais falar com ele, não. Ele está bem atrás de mim aqui parado. O que você faz? Será que eu saio andando? Eu não fico aqui fingindo que eu estou AFK. Eu, hein? Que cara estranho. Olha, ele está pensando isso, galera. Ai, velho. Galera, não sei o que está aparecendo aqui. Cara, me leva na ilha de gelo? Levo? Claro. Opa, vamos lá. Claro, claro. Aqui, vamos pegar aqui, ó. É, deixa eu falar pra ele aceitar aliado. É, na verdade eu vou levar ele aqui, ó. É, ser snow. Poxa, ele não veio. Tá, eu vou ter que voltar pra lá. Aí, ele entrou no portal? Não, entrou outro cara. Entrou outro marinha. Vou falar pra ele. Aceita aliado. Aceita aliado. Vou mandar aliado pra ele. Cadê? Aqui, ó. Mandei aliado pro calvo. Mandei aliado pra ele. Vamos ver se ele vai aceitar aliado. Vamos voltar lá na jungle. Cadê ele? Aceita aliado. Ah, não posso. Eu estou de marinha, né? Oxi. Na verdade, não pode. Pode porque estou de marinha. Vou pegar... Vem, vou pegar um barco. Vamos ajudar esse maninho, galera. Ele vai seguir a gente? Falar pra ele. Me segue. Me segue. Vamos lá, calvo. Vamos lá, me segue. Me segue, calvo. Me segue, calvo. Tá ok, então. Me segue. Beleza, aqui. Boat dealer. Beleza. Aí, a gente vai pegar aqui. Vamos pegar um rapidão. Um brigadei. Pronto, aqui. Bora lá, calvo. Que eu vou levar você. Onde é que pilota aqui? É aqui mesmo. Tá, vamos levar ele lá. Ah, a ilha da neve é ali, né? Pra lá. Ali é prisão. Acho que a ilha de neve é lá pra trás, não é? Ou é aquela dali mesmo? Acho que é logo aquela dali, ó. Vamos lá. E aí, calvo? Tá gostando do meu barcão? Pintei ele de branco ontem, ó. Várias bandeirinhas da marinha aqui. Umas gaviotas. E aí? Tá confortável o banco aí? É, tá faltando um encosto aqui, né? Mas tá confortável. É, calvo. Eu esqueci de botar um encosto aí, mas... Mas é a viagem rápida. Viagem rápida aqui pra gente. Aí, ó. Ó. Chegamos. Chegamos. Tá, ele falou pra eu seguir ele. O que você quer, calvo? Vamos ver. Quer entrar aí? Hum. O que você quer aqui? O que ele quer aqui, será? O que você quer aqui, calvo? A ilha de neve? Um segundo. Tá, vamos ver. O que ele vai fazer, hein, galera? O que ele vai comprar aqui? Ó, ele foi lá. Voltou. Hum. O que você quer me falar, calvo? Sabe de algum segredo que eu não sei? Você tá level 68 e tá na ilha que é level 100. O que você tem a me dizer? Galera, ele falou um negócio aqui. Vamos ver se vocês entendem. Que eu não entendi, não. Ó. Do. Vocês conseguiram entender? Eu acho que eu não consigo entender, não. Do. É. Acho que vai ser difícil eu entender isso daí. E bom, galera. Vou ver o que o calvo quer aqui, né? Vamos na ilha do... Ah, tá. Na ilha do... Do quem? Que ilha que ele quer ir? Eu virei turista. Virei guia turístico aqui, né? Ilha do... Do quem? Oxi. Olha, um NPC perdido aqui. Vou pegar outro barco aqui pra gente, hein? Calvo, então. Vou pegar um rapidão aqui, ó. Pegar o Enforcer. Isso aqui é rápido. Sobe aqui. Sobe aí. Sobe aí. Beleza. Oxi. Isso. Qual ilha que você quer ir? Qual ilha? Eu falei ele. Qual ilha? Ele falou barraca. Como assim? Ilha, barraca? Barraca? Qual? Ah, tá. Ele quer ir na ilha do Barba Branca. Então, ele quer ir ali, ó. Ele quer ir em Marineford. Então, só bora lá levar ele em Marineford. Que eu vim aqui pra ser o noob mais forte aí do C1. Mas eu acabei virando guia turístico aqui do Calvo, né, galera? Olha só. Calvo aqui. Aproveitando a vista. E eu pilotando, né? É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos lá na ilha do Barba Branca. Vamos ver aí o que ele quer aí. Olha só. Barba Branca tá lá. Tá atacando as coisas lá. Será que a gente tenta bater no Barba Branca? Vou aproveitar aqui. Eu já vou pegar minha Ice aqui pra dar uma congelada nele, né? Ice, Ice, Ice. Cadê? Ih, equipa. Beleza. Bora lá. Olha só. Barba Branca tá atacando. Tem gente ali? Tem uma galera. Pegamos. Ó, tem um Doug ali. Tudo. Vou ficar só de longe aqui com o estilinguinho, né, galera? Ai, tomei dano. Tomei dano. Toma. 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 Só ataquezinho assim, ó. De longe. Só ataquezinho de longe. Aí, esse Doug pegando a gente. Ai, perdi muita vida. Sem um Haki, né? Deixa eu ativar meu Haki aqui pra eu não tomar. É meu Haki, não ativa? Ativou. Toma. Nossa, nem dá dano nele, galera. Nossa, atacar o Barba Branca com essas coisinhas aqui é ruim demais. Eita. Vou congelar ele pra ajudar. Aí, eu congelei. Será que a gente derrota ele no tempo? Ai, fui pego na Doug de novo. Ai. Sai pra lá, Doug. Tá aqui de cima aqui, ó. Como é que aquela Doug me pegou lá embaixo? Olha isso. Tá pegando em mim. Nem era pra pegar. Toma, estilingue. Toma, estilingue. Toma, estilingue. Toma, estilingue. Ó, só falta me pegar aqui, né? Quase me pegou. Viram? Que Doug louca. Por que que tá me dando dano aqui de cima? Nossa, derrotei alguém sem querer. Toma. 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 Esse Doug vai acabar me derrotando, hein? Acho que a gente derrota ele aqui, ó. Toma. 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 Foi. Ó, ganhei 3 levels. E 21 mil derrotamos o Barba Branca, hein? Ó. Derrotamos o Barba Branca. Beleza, galera. Chega de ficar aqui no CA1. Não tô vendo ninguém querendo derrotar iniciantes, né? Felizmente tem poucos. Tem, mas tem poucos, né? Então, a gente vai lá no CA3 tentar ir um PVP com essa build aqui e ver se a gente vai ser forte, né? De conseguir derrotar alguém com isso daqui. Eu acho muito difícil, mas a gente vai tentar. Então, só bora. E beleza, galera. Cheguei o servidor aqui do CA3. Já vamos pra Turtle Mansion. Vamos ver se tem alguém por aqui. Eu vou trocar também aqui minha fruta. Vou colocar aí nossa Ice. E vamos tentar ir um PVP com essa build aqui. Eu tô com 2.7 milhões de Bounty de Marinha, né? Assim, acho que... Acho que eu vou pra 2 milhões. Ou eu zero meu Bounty. Mas derrotar alguém com isso daqui vai ser difícil. Beleza. Bora lá. Tô lento pra caramba. Tô com esse item aqui. Nada a ver. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, ó. Já veio um cara aqui. Tá vindo pra cima de mim, ele? Viu pra cima de mim? Ó, tá vindo. Chega aqui. Chegou aqui. Toma esse. Esse, esse. Beleza. Ai, me congelou. Ai, sai, 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 sai. Tá com o pão de fruta. Sai. Beleza. Aqui eu fui. Já era, galera. Esse daqui vai ser difícil. Tomou. Calma, calma. Calma lá. Calma lá. Mentira que congelou isso aqui. Beleza, ele demorou. O dele voltou. O que eu posso fazer? Vamos ver. Congelei. Tacar esse. Tacar esse. Esse, 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 esse. Tá. Ah, tá errado aqui, né? Beleza. Agora sim, tá certo. Ui, não tá pegando meus tiros nele? Olha, não pega. Pegou. Tá, acertei. Tá, ele errou. Tá, se jogando pro alto. Não vem pra cá não, hein? Pegamos. Falta pouco. Beleza, fugi. Calma. Congelei. 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 Deu uns hits nele. Não pegou. Calma. Oxe, por que que isso aqui não pegou? Tá. Como que não pegou isso? Peguei. Não vai correr não. Você vai tomar clique. Não vai correr não. Não vai tomar clique. Ele vai tomar clique. Fui congelado. Calma. Saí. Beleza. Cai no chão. Ele vai correr? Ah, não. Vai correr não. Vamos, vamos. Porque esse PVP aqui tá difícil, mas a gente vai conseguir com essa build. Ai, pegou a gente. Beleza. Beleza aqui. Eu que laguei agora, hein? Tá difícil isso aqui, hein, galera? Caramba. Olha, vocês veem que não pega? E é sem V4, hein? Movimentação tá linda. A dele tá rapidona, hein? Não pegou. Congelei. Hum, congelei. Congelei agora. Aqui. Aqui eu fui. Aqui eu fui. Aí, desvei na hora. Ai, 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 ai. Beleza. Aê, consegui. Caramba, velho. Caramba, velho. É muito difícil jogar com esses itens, cara. É muito difícil. Já vê o que ele falou? Não sei nem o que ele falou, mas foi muito... Olha só, ele aqui, ó. É o XQ, não sei o quê, não sei o quê. Vamos ver se ele vai querer ir mais. A gente vai mais se ele quiser, ó. Quer mais? A gente vai mais. Tô com pouca vida, velho. A gente vai mais. Olha, não pega nessa distância. Será que a gente consegue dar uma fugidinha aqui? Só pra trocar, botar uma outra arma? Lá do SEA1. Qual que é a outra do SEA1? Essa daqui, ó. Essa daqui é a do SEA1. Vai, bora. Toma, essa daqui já pega. Mais longe. Beleza. Vamos lá com a outra do SEA1. Beleza. Beleza, calma. Toma. Beleza. Toma o clique. Ele quer me congelar, ó. Já já ele vem tentar me congelar, ó. Aí... Vai dar o tempo de me voltar em minha fruta, hein? Eu te congelo. Se der tempo de voltar em minha fruta, eu te congelo. Me congela não, hein? Toma esse clique aí. Nossa, só mudar a arma já muda muita coisa. Vai me congelar, ó? Ó, pegou eu. Ficou centrado agora. Ficou centrado. Toma um clique. Toma um congelas. Uh, quase. Ó. Fica voando assim. Uma hora eu vou te acertar um clique, hein? Ele vai me congelar, ó. Viu? Congelei. Aí, de novo. GG. É, galera. É, galera. Pega o noob iniciante aqui, ó. Iniciante com o combinho todo torto. Que nem é combo, né? Ele me chamou de script. Ele me chamou de script, galera. Ele vem de novo. Vou me congelar, olha. Ih, errou, maninho. Errou. Deu mole. Deu mole. Toma um clique. Ele quer me congelar, ó. Tomou um clique. Beleza. Aí, eu congelo ele aqui. Aí, eu taco esse aqui. Aí, taco esse. Vem clicando aqui, ó. Ele fugiu. Ele fugiu, rapaz. Então, toma. Toma. Ele me chamou de script. Eu tô surpreso com isso. Vamos fechar o chat aqui. Vê se a gente acerta ele assim, ó. Aí, não acerta. Desviei aqui, beleza. Tome cuidado. Tome cuidado. E esse aqui vai lá nele? Não vai. Tá, não vai também. O negócio é usar arma mesmo. Ele me chamou de script, galera. Vou um clique. Não pegou esse? Que isso? Olha que eu pego aqui em cima, hein, maninho. Olha que eu pego, hein. Olha que eu pego, hein. Vou tentar combar ele agora com o rifle aqui, galera. Vê se pega bem. Já leu aqui? Olha. Tem um outro vindo ali. Vai se meter, será? Congelei. Clica. Tá. Ó, deu 10 mil de dano. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Oxi, quebrou meu haki o negócio. Ó, acertei ele pelo menos. Viu ver? Voltou? Então, toma. Toma. Que isso? Esse combo, viu, né? Viu esse combo? Vamos ver o que ele vai falar. Eu quero chamar de script de novo? Eu fiquei muito surpreso dele ter me chamado de script. Olha esse combinho. Não usei nada dessa espada aqui, ó. Tudo ruim. Ai, velho. Script é bom demais. Olha essa palavra. Oxi, como é que você fez isso? Eita, ele virou a bunda, só que pequenininho. Mas é, galera. Essa foi a trajetória aí do noob mais forte aí, né? Caramba, eu não achei que a gente ia ser tão fácil assim ganhar esses PVPs, não, né? Tudo bem que o maninho lá parecia que ele estava iniciando, mas... Foi bom, foi bom. O que vocês acharam desse, entre aspas, combinho com essas coisas aqui? Será que se a gente pedir pro Kafa fazer um combo com isso aqui, ele consegue? Bom, dá pra tentar, né? Vou mandar mensagem pra ele. E a palavra de hoje é iniciante. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela na sala fanart do Discord ou me marcar no Instagram, underline, UFBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram, pessoal, é UFBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.